Olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é domingo dia 11 de junho de 2017 bom hoje eu vou trazer aqui para o meu canal é um lançamento né é a coleção nova do mês de junho que o bobs é a rede né bobs vai começar a distribuir no seu kit infantil o trikids é a coleção das tartarugas ninjas né é ao todo a coleção tem seis brindes seis brinquedos que são as quatro tartarugas ninjas né e mais dois é que eu já vou apresentar agora que é o bebop e o rockstead né então vamos lá começar a apresentar essa coleção aqui aí eu ia esquecendo né antes de eu começar a apresentar já vai deixando o like o joinha né não esqueça é você que é novo no meu canal não se esqueça de se inscrever né porque eu trago toda semana um vídeo novo e não esqueçam de compartilhar o vídeo né pessoal aí que tá sempre comigo e fazer os comentários tá certo então vamos começar a apresentar essa coleção rapidinho aqui vamos começar a apresentar aqui o primeiro da coleção é o leonardo né e vamos pegar os acessórios aqui ó o acessório veio grudado aqui mas tudo bem olha aí todos eles tem seis centímetros de altura né vamos focalizar melhor aqui ó melhorar o foco aí ó são feito em pvc maleável e não tem articulação né são chaveiros ó para você prender na mochila aí em algum lugar todos eles vêm com esse ganchinho aqui ó bom eles vêm todos eles eles vêm sem adesivo tá aí o kit que acompanha acompanha uma cartela de adesivo que você destaca e depois você que cola aqui eu colei para adiantar o tempo o vídeo não fica muito demorado né então eles vem com a cartela de adesivo você destaca e cola aqui ele fica bonitinho assim ó com as joelheiras cotoveleiras aqui o carro a frente do casco e o cinto aqui ó e eles acompanham os acessórios né que no caso aqui ó do leo são as espadas aqui ó vamos tentar colocar aqui ó punhal né eu falei espada mas é um punhal né com os acessórios como fica legal né ó olha então tá esse foi o nosso amigo leonardo e vamos conhecer o segundo personagem dessa coleção aqui ó que é nada mais nada menos que olha aí nosso amigo donatelo né bom como eu falei eu não vou mostrar muito todos mas ele também vem com a sua cartelinha de adesivo né que eu já destaquei previamente colei para adiantar o vídeo a joelheira cotoveleiras e o cinto dele bom e vem com bastão solto eu que já deixei colocado aqui né ó e também tem seis centímetros eu esqueci de falar que os adesivos olha aqui ó eles começam a descolar sozinho e tal ó o ruim o ruim dessa coleção é isso aí ó você cola 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 depois tem que passar mais durex aqui ó tá vendo mas fora isso o boneco é bonitinho é só você não colar o adesivo que ele não descola deixa ele sempre lá na cartela bom então esse foi nosso amigo é o donatelo é o donatelo vamos deixar ele aqui ó junto do leonardo vamos conhecer o terceiro personagem dessa coleção olha aí o terceiro personagem dessa coleção é o nosso amigo o bebop né ó olha aí o bebop eu deixei ele assim ó sem colar adesivo nenhum para vocês poder ver como é que é ó ele vem assim ó na cartela depois você precisa destacar aqui ó e colar aqui nos punhos aqui ó o local indicado aqui ó tá olha então esse foi o bebop né vamos depois eu colo adesivo aqui e vamos conhecer o quarto personagem dessa coleção olha aí quarto personagem dessa coleção é o nosso amigo rafael né ó olha aí olha aí olha aí essa coleção que o bobs começa a distribuir nesse mês de junho né durante o mês de junho tá e a nova campanha do bobs e a nova campanha do bobs bom e ele acompanha dois punhal dois punhais nenhum tridente aqui ó pra você colocar um em cada mão aqui ó vamos deixar o nosso amigo rafael aqui ó e vamos conhecer o quinto personagem dessa coleção que é o nosso amigo michelangelo né ó não vou mostrar a cartela dele porque eu já tirei os adesivos né vou mostrar só o nosso amigo aqui ó também tem seis centímetros né também sem articulação e ele vem com o chaco dele né que sai né e eu que deixei colocado ó cabe certinho aqui na mão dele foi feito para colocar aqui na mão esquerda dele né ó olha bom então esse foi nosso amigo michelangelo vamos deixar ele aqui do lado né e vamos conhecer o último personagem dessa coleção que é o nosso amigo o o deixa eu escapou aqui o ganchinho ó eu nem sabia que ele saia mas escapou aqui ó o nosso amigo rox ted né ó ou ele com a cara de mal dele né ó ele também isso aqui é era o adesivo tá também vinha sem adesivo nenhum e deixa eu tentar colocar de volta aqui o aí o ganchinho para colocar no chaveiro no zíper na mochila aí ó e a cartelinha de adesivo dele tá então vamos deixar aqui ó a coisa e dessa forma assim a gente encerra mais uma apresentação né de mais uma coleção legal né que está sendo distribuída pelo bobs durante o mês de junho tá começou essa semana aí acho que foi quinta-feira se eu não me engano então como eu faço sempre né pessoal vamos trazer as tartarugas aqui né olha os quatro aí que bonitinho olha aí vamos deixar ele aqui ó para mim já começar a se despedir né vamos deixar eles aqui ó todos eles juntos aqui ó aí tá todo mundo aí né então como eu falo sempre né pessoal se vocês gostaram aqui dessa coleção ó não esqueça de dar um like aí um gostei apertando no símbolo do positivo mas se por acaso vocês não gostaram dessa coleção fazer o que pode deixar um não gostei apertando aí no símbolo do negativo né um deslike e por gentileza não esqueça de fazer os comentários compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos você que é novo no meu canal não se esqueça de se inscrever porque eu trago um vídeo novo toda semana e de vez em quando aparece lançamentos como foi o caso dessa coleção das tartarugas ninjas é... eu acho que é só por enquanto né pessoal ah... continue acompanhando o meu canal que eu volto daqui a pouco com mais um vídeo para vocês até mais e tchau tchau